Seus queimaneiros de bosta, de araque. Aqui em banda maleia, aqui em banda não sei o que é que é. Tudo bandidagem, tudo maloqueiro. Outro dia um veio querer crescer comigo, meu segurança acabou com a cara do cara, no meio da rua. Pra mim vocês não são nada. Tudo preparado pro podcast de hoje à noite? Tá, tá tudo bem. A gente tava com os cortes, né? Fazendo os cortes lá. Já não tô tudo já, se atravessaram com outro novo. Eu tô meio ruim, eu não tô 100% bom, eu tô com febre. Tô com bastante jogo, é ataque espiritual. Gente, vocês imaginam, mas de, sei lá, eles não têm força nenhuma a ser parados. Mas essa patotinha aí de satanistas, que bandeiro satanista do Carandiru. O poder de Deus é maior, mas faço não, né? O menino de vovó vai deixar vovó, o menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar vovó, o menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar, vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. O menino de vovó vai deixar vovó. Vai deixar, vai deixar. Ai, caralho, viu? O menino de vovó vai deixar vovó. Rapaziada, eu não poderia começar essa live de outra forma, né? Mas assim, eu tinha que abrir essa live, eu tinha que falar meu posicionamento, minha verdade. Que assim, eu passei durante muito tempo, praticamente oito meses, né? Aí criando coragem pra expor toda essa bosta, toda essa merda que aconteceu, né? E assim, me admira o Vicky, tá indo atrás dos meus amigos. Por que eu tô abrindo essa live? Porque ele tá começando a me estressar muito. Eu já tava muito puto com toda a situação, com todas essas merdas que estavam acontecendo, mas o que me deixou mais bravo ainda foi que ele tá indo atrás das minhas amigas, dos meus amigos, pra tentar comprar, pra tentar manipular as pessoas contra mim. Só que assim, deixa eu te falar, Vicky, nem os meus amigos têm o meu endereço. Nem os meus amigos sabem onde me achar. Nem os meus amigos vão te passar as informações que você precisa pra vir atrás de mim. Então, cara, não adianta você tentar me calar. Não adianta você ficar perseguindo as pessoas com quem eu tenho contato. Só pra deixar claro mesmo aqui no começo da live, né? Que o menino de vó deve tá putinho agora, deve tá muito putinho. Mas deixa eu falar um negócio aí pra vocês. Vou contar do início, porque essa live vai ficar salva, né? E aí vai ser muito importante pra vocês terem acesso a essas informações. Vou começar de quando eu... De quando eu começava, quando eu admirava o Vicky. Ponto principal. Quando eu conheci o Vicky, eu conheci o Vicky pelas ideologias dele. Pelo que ele pregava. Porque ele era o nosso querido satanista do TikTok, né? E eu não tinha muita informação naquela época. Quando eu conheci ele, foi lá em meados de 2020 pra 2021. Em 2021, nós tivemos aí a Mystic Fair. A Mystic Fair foi o evento a qual eu conheci ele. No início, eu era só membro do grupo. E aí eu comecei a administrar o grupo de estudos dele. E, bom, depois de subir pra administração do grupo, conheci ele lá na Mystic Fair. E aí ele começou a dar passe livre pra mim e pra dona do grupo. Que, por sinal, é menor de idade. A Júlia, que era dona do grupo, a criadora do primeiro grupo de estudos dele, que ele não fala sobre, que inclusive essa menina sumiu, e eu não faço ideia do que aconteceu com ela. Inclusive, estou preocupado. Júlia, se você assistir essa live, se você estiver vendo, se você tiver qualquer informação que seja útil pra derrubar esse bosta, esse merdinha, vai ser muito útil, vai ser, né, essencial aí pra gente. Porque você tinha acesso ao grupo e você não desfez o grupo como você falou pra ele, né? Você simplesmente apagou, excluiu todos os membros e arquivou o grupo. Então, você, mais do que ninguém, deve ter prova o suficiente pra acabar com ele. E com certeza ele deve estar atrás de você igual um louco. Mas assim, te dando aqui todo o apoio que você precisar e dizendo que eu estou do seu lado. Se precisar de advogado, se precisar de macumbaria, se precisar até de, né, não vou deixar muitas pistas, mas a gente conhece todos os lados da moeda, Então, se você precisar de ajuda e quiser ajuda, só avisar. Enfim, conheci o Victor na Mystic Fair. Inicialmente, ele era um cara incrível. Pra mim, ele era tudo, né, digamos assim. Porque eu não tenho família, então... Eu vi no Vic um tutor, um pai, um amigo, um irmão, né? Quando eu conheci ele e a Raquel, eles foram, assim, incríveis comigo, né? Só que eu comecei a conhecer a personalidade deles mais a fundo. E eu acho que esse foi o problema real. Porque quando você admira alguém da internet, você não sabe o que ela é no off. Você não sabe o que ela é por trás da tela. E é isso que mata as pessoas, cara. Ó, quando eu conheci o Vic, quando eu fui me aproximando dele, Eu percebi de cara os comportamentos arrogantes, egocêntricos e narcisistas que ele tem. E é muito triste que ele tenha esses comportamentos. É muito triste até a coitada da Raquel, né? Ela é uma coitada, né? Eu não vou nem atacar ela, porque, tadinha, ela é só o encosto, ela é só a sombra do maridinho dela, né? O Victor, ele tinha comportamentos agressivos, ele tinha comportamentos preconceituosos. E até mesmo racistas, né? Quem conhece realmente o Vic, sabe que ele não é nada disso que ele prega tanto na internet. Ele fala da bandeira LGBT, ele fala das pequenas causas, ele fala das minorias. Mas no off ele ataca todo mundo, gente. No off ele faz piada da maioria dos seguidores dele. Quanto os seguidores dele que mandavam a edição pra ele, ele dava risada das pessoas. Ele não valorizava o trabalho de ninguém. Pode ter sido a edição mais meia boca que o cara fez. O mínimo que ele merecia era gratidão. Era só isso. Porque o cara era tipo o ídolo de muita gente. Ele era amado e idolatrado por muitas pessoas. E o que ele fazia? Exatamente, ele desdenhava e debochava das pessoas. E o que é muito triste, né? Vou contar pra vocês como foi trabalhar com o nosso querido Baunilha. Foi um inferno. Um inferno na terra, né? Porque inicialmente eu era recepcionista. Fui apresentado como recepcionista lá da loja. E eu cuidava de todo o material que tava lá. A parte principal disso tudo é que quando chegaram os materiais, as parcerias dele, que inclusive eu vou mencionar aqui também, a Coven, eu vou mencionar a Umbra, né? Fora outras que ele tinha, que levava todos os materiais lá pra loja, ele vendia tudo no nome do tempo. Ele vendia tudo como se fossem materiais dele. Ele não falava o nome dos fornecedores. Ele foi em vários podcasts com a urna de bronze, né? Aquela urna que vocês conhecem bastante, que é usada pra guardar os sigilos da Goetia, né? Aquela urna foi feita e fabricada e idealizada pela Umbra. Olha, eles têm sim que mencionar quem foi o criador. Mas nos podcasts o Vick só falava que era do templo. Só falava que era ele o dono da urna. Quando na realidade ele nem era dono da urna. O cara emprestou a urna pra ele, pra ele deixar lá no templo. Que se ele tivesse, que se ele fosse também vender, que ele passasse por um preço justo essa urna. E ele triplicava o valor de tudo. Olha que legal. Ele triplicava o valor dos produtos da Convem. Ele triplicava o valor dos sigilos da urna. Ele triplicava o valor das bijuterias que ele compra. Aquilo ali que ele vende, gente, é bijuteria, véi. Vai falar pra mim que o cara vende uma pulseira de R$666,00? Com a unção? Puta que pariu, véi. Falava pra caralho que, ai, o anel de Salomão tá consagrado. Meu pau! Consagrado porra nenhuma. Que ele nunca nem chegou a pegar naquele material. Ele nunca nem chegou a tocar naquele material. O material saía da caixa, ia pra vitrine do templo porque eu colocava. Eu colocava o material lá. E ele nunca fez consagrar, não consagrou porra nenhuma. Nem limpeza ele fazia. Nem limpeza ele fazia. Não é à toa que no primeiro ritual que teve lá no templo, teve interferência de quiumba. Sabe por que teve interferência? Quem tava no ritual lá, no primeiro ritual que teve depois da inauguração, vai lembrar. Vai lembrar. Essas pessoas que estavam lá, com certeza não vão querer nem aparecer, não vão querer nem falar sobre o assunto. Muitos dos que estavam na época que eu estava lá, saíram. E não querem nem contato, e não querem nem falar. Porque essas pessoas têm até medo. Essas pessoas não querem mais vínculo com esse cara. Por que que você bota medo nas pessoas, Vicky? Por que que você quer ir atrás dos meus amigos, Raquel? Fala pra mim, Raquelzinha. Cadê? Por que que você tá perseguindo tanto, meu pessoal? Cês tão com medo que eu fale o que vocês realmente são? Cês são golpistas, é isso que cês são. Cês são mentirosos. Tudo que vocês faziam ali, tudo que vocês faziam ali, era mentira. Cês ficaram no maior desespero da vida, pra inaugurar aquele templo meia boca, meia tigela, fundo de quintal. Fundo de quintal, a primeira namoradinha do Vicky, a Antônia, a Deni, é quem morava lá nos quartinhos do fundo. Que é uma moça, que, né? Tadinha da Deni, eu tenho muita pena dessa mulher, eu vi que teve um caso com ela na época lá que o Magog, opa, o Magog tá aí, um salve pro Magog. Na época que ele roubou a geladeira do papaizinho dele, ele foi correndo pro rabo de saia da Deni, que era mais velha do que ele, muito mais velha. Porque se o Vicky tem 34 e ela tem 60 anos, então vamos lá, gente. Que que cês acham que o Vicky queria com a tia Deni? Que que cês acham que ele queria com a tia Deni? E aí, por gratidão, que ela ajudou ele, né? Nessa época que ele foi correndo, depois de roubar o próprio pai, ele foi correndo atrás da Deni. Por gratidão, ele pegou e trouxe ela pra ajudar ele nas mentiraiadas, nos golpes dele. E aí ela cuidava lá do templo, ela morava nos fundos, no quartinho dos fundos. E o Vicky sempre ajudou essa moça, né? E agora ele tá alegando aí que eu chegava lá alterado no templo, brigando com a moça. Cara, eu tenho todos os prints das minhas conversas com a Antônia, de como eu tratava ela. Quem me conhece sabe que eu sempre tratei as pessoas muito bem. Desde o faxineiro, ao cara que tira o lixo, ao bartender, ao cara que é o dono do evento. Eu sempre trato todo mundo igual, de igual, do jeito que eu quero ser tratado. A diferença entre mim e você é essa. É que eu não trato as pessoas com arrogância, é que eu não chego berrando. É que se algo dá errado, eu respiro, eu centro os meus pensamentos e eu não agio com emoção. Você é um menino mimado, cara. Você é um menino de 34 anos, mimado. Que não aceita quando as coisas saem de controle. Isso é muito triste, cara. Eu acho que você podia... Você tinha tudo. Você tinha tudo pra ser foda. Você tinha tudo pra ser grande. Mas você se perdeu, velho. Você se perdeu no personagem. Ó que tristeza. Se eu fosse você no seu lugar, eu abaixava a crista, eu teria humildade. Eu ia pedir desculpa. E depois eu ia atrás de um psiquiatra. Ou então do CAPS. Tá ligado? Não é pedir muito. Que você tenha humildade, que você tenha decência de devolver o dinheiro de todas as pessoas que você lesou. Porque tem um monte de print aqui no meu celular de pessoas que você lesou. De pessoas que você tá atacando espiritualmente. Eu recebi um print de um cara, uma mensagem de um cara, que ele me mandou um vídeo. E eu não posso mostrar esse vídeo. Do cara se contorcendo no chão, sem mais nem menos. Passando mal. Porque a sua egrégora, esse circo dos iluminados aí, tá fazendo mal pras pessoas. Você tá sugando as pessoas. Eu tô com raiva. Eu tô com muita raiva. Mas sabe por que eu tô com raiva? Porque você é uma mentira. Você brincou com a fé alheia. E o seu discurso, nada mais é do que o mesmo discurso do Daniel Mastral. A gente sabe onde vai levar esse seu discurso aí, né? De escolhido, filho de Adonai. A gente sabe, a gente já sabe pra onde você vai. Você vai pra Igreja Universal, você vai dar testemunho. O cara que foi processado pelo Ministério Público, porque tava queimando a Bíblia, agora tá com o rabo entre as pernas. E vai correr atrás dos crentes. E vai pedir apoio dos crentes. Por quê? Porque a metade mesmo do seu público, até eu mesmo, era analfabeto funcional. Igual você chama. Não é verdade, Vicky? Você tá com medo. Só isso que você tá com... Você tá em choque. Você tá com tanto medo que você tá perseguindo as minhas amizades. Você tá indo atrás das pessoas que eu amo. Você tá achando que eu vou ficar com medo de você? Caraca, véi. Porra, mano. 2024 e você acha que eu vou me calar por uma ameacinha da internet? Cara, até cachorro late atrás do celular. Seu maior medo é que eu viesse aqui e falasse quem você é, né? Porque no off, você é um bosta. Você é racista, preconceituoso, homofóbico, transfóbico, arrogante, narcisista, egocêntrico. Nada pra você tá bom. Nenhum dos outros professores é bom. Você tirou o Jorge do curso porque você tava com inveja, você tava com recalque. Porque o Jorge era um professor incrível. Entendeu? Era um professor incrível. Eu tive aula com o Jorge. No início, quando a gente começou lá, 2020, 2021, quem dava aula no seu curso, quem dava aula pra você era o Jorge. Você ficou enciumado, cara?